O milho é o ingrediente principal dos quitutes juninos e o bolo de milho é um dos mais pedidos nesse período e até durante o ano inteiro, não é verdade? Tem bolo de milho de várias formas, mole, mais cremoso, fofinho, na palha e até com pedacinhos de queijo dentro. Hum, só de falar, já dá água na boca. E hoje a gente vai ensinar como é que prepara um delicioso bolo de milho com a ajuda da confeiteira Valdênia. Valdênia, é o mais pedido nessa época do ano? Sim, é o mais pedido nessa época do ano e durante o ano inteiro, né? Durante o ano inteiro ele é o campeão de vendas aqui na minha confeitaria. Para fazer a receita você vai precisar de 3 ovos inteiros, 150 gramas de milho verde cru, 140 gramas de flocão de milho, 150 gramas de açúcar, 250 ml de leite, 135 ml de óleo de soja, 100 ml de leite condensado, 50 gramas de coco ralado e 15 gramas de fermento em pó. A intenção, né, de ensinar essa receita é que além de você fazer para os seus familiares, você pode fazer para estar vendendo e ganhar aquela rendazinha extra. Colocamos o milho, colocamos o flocão, açúcar, os ovos, óleo, coco ralado. Por último, vamos colocar o leite condensado e o leite. Agora com todos os ingredientes já batidos, a gente vai acrescentar o fermento e bater levemente. Nossa receita está pronta. Vamos colocar em uma forma untada e polvilhada com farinha de trigo. Essa é a base, né, do nosso bolo de milho, no qual você pode estar usando a sua criatividade para fazer uma decoração com a palha do milho, né, fazer ele recheado com requeijão, ou com goiabada, ou com queijo. E agora a gente vai levar ele ao forno pré-aquecido a 180 graus, entre 40 a 45 minutos. Agora chegou a melhor parte da matéria, que é provar a receita que foi feita, né? Antes de comer o bolo, eu quero saber quanto tempo a gente espera para desenformar e ele ficar assim perfeito, impecável. É, entre 20 a 25 minutos, a gente, quando ele já estiver bem morninho, a gente vai lá e desenforma. Porque se for desenformar ele quente ou frio demais, possa ser que ele grude na forma e não saia perfeito assim. Olha, visualmente está perfeito. Agora a gente vai ver no paladar. Hum, delicioso. Só façam, viu, em casa. Muito obrigada, Valdeira. Eu que agradeço. Eu que agradeço.